Oi, eu sou o professor Murilo da Silva e eu vou falar sobre aspectos teóricos da computação, que é a área da computação que envolve conceitos mais abstratos e matemáticos, que estão por trás do conceito do que é a computação. E de maneira talvez até um pouco contraditória, o meu primeiro slide não tem nada de abstrato e matemático. O que você tem aí é um objeto complexo, cheio de cabos e parece um experimento bem físico e prático, não tem nada de abstrato e matemático. O que é isso aí? Isso aí é um protótipo de um computador quântico. Você já deve ter ouvido falar na mídia aí sobre computação quântica, né? E aqui é um exemplo de um protótipo de um computador quântico. Se por um lado aquele protótipo parece algo como, para quem conhece um pouquinho de história, aqueles computadores do pós-guerra gigantescos, que têm capacidade de computação mais ou menos semelhante do que nossos celulares de hoje em dia têm, computadores enormes, protótipos gigantescos com uma capacidade de computação limitada, aquele protótipo ali está mais ou menos nesse estágio, em termos do que se é possível fazer com computação quântica. Mas, por outro lado, a gente vê na mídia coisas como, ah, o Google comprou um computador quântico que é 100 milhões de vezes mais rápido do que um computador clássico, né? Por que que acontece esse tipo de coisa, né? Se por um lado tem gente fazendo protótipos super complicados e, por outro lado, você tem empresas e departamentos de marketing de empresas e mídia anunciando coisas como, ah, se você quiser, você pode comprar um computador quântico na esquina aqui, você pode. Por que que acontece isso? Ou então, na verdade, talvez alguns não saibam, mas no meio científico tem coisas ainda mais estranhas. Do tipo, tem cientistas, não muitos, mas alguns, até renomados, como no caso do Leonid Levin, que diz que computação quântica é impossível, nunca vão existir computadores quânticos, né? Como que se pode ter uma discrepância tão grande entre computadores quânticos não vão existir para a gente estar chegando lá, né? A gente está mais ou menos fazendo computação quântica como a gente fazia computação clássica na década de 50, para coisas do tipo, ah, já estavam vendo os computadores quânticos. Como é que a gente tem uma discrepância tão grande, né? Afinal de contas, em que ponto a gente está, né, com relação à computação quântica? E mais importante, que profissionais da computação são capazes de responder essa pergunta de maneira informada e científica, né? Bem, quem pode responder esse tipo de pergunta são teóricos da computação. O que parece um contrassenso, porque teóricos da computação estudam modelos matemáticos que foram desenvolvidos na década de 30, por Alan Turing, né? Muitos de vocês já devem conhecer, por quem assistiu o filme O Jogo da Mitação, que fala da história da vida de Alan Turing, né? Então, teóricos da computação em geral estão estudando modelos puramente abstratos e matemáticos que surgiram na primeira metade desse século. Como é que esse tipo de profissional pode ser o profissional mais bem informado para falar sobre coisas que parecem ser a computação do século XXI, né? Parece um contrassenso, mas a gente vai entender mais ou menos por que disso. E nessa apresentação também eu não vou falar só sobre teoria da computação, mas sobre áreas em volta da teoria da computação. Todas essas áreas que têm sabores teóricos e fundamentais da computação, como algoritmos e complexidade, de mediria computacional, teoria dos grafos, complexidade computacional, fundamentos de criptografia e computação quântica. Eu vou começar com o teoria da computação, que é a área central que conecta todas essas áreas, tá? E a ideia por trás de tudo isso é que no interior da computação a gente enxerga informação, algoritmos e computadores como objetos matemáticos, tá? A gente tem modelos matemáticos para essas coisas. Em ciência isso não é nada de novo, né? Os físicos têm modelos matemáticos para vários objetos físicos, como por exemplo buracos negros, né? São esses objetos estranhos que você encontra no espaço e a gente tem modelos matemáticos que dizem precisamente o que acontece se a luz passa perto de um buraco negro ou se é o que acontece com a fábrica do espaço-tempo próximo de um buraco negro. Existem modelos matemáticos que nos dizem o que acontece na região desses objetos, né? Ou, para algo um pouco mais mundano, né? Pense em fluidos, né? Uma onda no mar, no caso da figura que a gente está vendo aqui, né? Existem modelos matemáticos, equações matemáticas de dinâmica dos fluidos, mecânicas dos fluidos, né? Que descrevem como esses objetos se comportam. Na teoria da computação a gente tem modelos matemáticos que descrevem computadores, computação, algoritmos, né? Parece meio estranho porque a gente estava falando de objetos físicos, né? Ondas, buracos negros, né? E aqui a gente está falando de objetos tecnológicos, né? Parece que o computador é uma coisa totalmente contingencial do nosso desenvolvimento tecnológico. Mas na teoria da computação, computadores são objetos bastante, bem mais fundamentais e bem mais, que não dependem exatamente do formato do computador, como esse laptop que você está vendo aí, né? E a gente tem modelos matemáticos, e essa foi a grande descoberta do Alan Turing na década de 30, né? Eu coloquei só um esboço do que seria o modelo matemático conhecido como máquina de Turing, que é o modelo matemático que descreve computação, tá? Que descreve computadores, e não só esse laptop, como qualquer computador que já foi construído, que está sendo construído, ou que vai ser construído desde que ele respeite o que a gente conhece sobre as leis da natureza atualmente, tá? Então, na teoria da computação, a gente tem modelos matemáticos que modelam a computação, e a computação ocorre no meio físico, né? O laptop é um exemplo de um computador, né? Você pode ter um computador que é um computador mecânico, em que você guarda informação em engrenagens mecânicas, e a maneira como essas engrenagens interagem, você enxerga como a informação sendo processada. Essa máquina, Ion, é uma réplica do que foi a máquina que Charles Babbage, no século XIX, projetou, considerado um dos avós dos computadores, né? E, por mais surpreendente que pareça, essa máquina, ela tem uma propriedade chamada Turing Complitude, né? Que vocês vão estudar em teoria da computação, que diz que essa máquina, essencialmente, ela pode computar qualquer coisa que pode ser computada por um computador atual. Em teoria da computação, a gente entende que existe uma espécie de limiar, né? De complexidade, tanto no modelo matemático, quanto no objeto físico que o modelo está modelando, que a partir do momento que você passa de um certo limiar, esse objeto é capaz de computar qualquer coisa, né? E essa máquina, ela passou desse limiar. Então, ela atinge um negócio chamado Turing Complitude. Assim como nossos laptops de hoje em dia, tem essa propriedade. E, na verdade, qualquer objeto condizendo com a lei da física que vai computar alguma coisa, não pode computar algo a mais do que é conhecido como esse limiar da Turing Complitude, né? E aí, um outro exemplo de substrato físico em que você pode fazer computação, né? Essa massa cinzenta aí, né? Que, nesse caso, é o cérebro de um primata. Neurocientistas, cientistas cognitivos, biólogos, estão em consenso que o cérebro nada mais é do que um órgão, né? Assim como a gente tem vários órgãos no nosso corpo, que ele evoluiu especificamente para processar informação, tá? Então, o cérebro nada mais é do que um objeto que processa informação, né? Que evoluiu durante milhões de anos e processa informação. E a gente não entende exatamente como que cérebros funcionam, porque eles são extremamente complicados, mas a gente sabe que eles respeitam as leis da física. Cérebros não vão violar as leis da física. E uma vez que eles respeitam as leis da física, eles estão sujeitos àquilo que eu falei anteriormente, que é, no máximo, eles vão passar de um certo limiar do que é possível ser computado, né? Então, no máximo, eles vão ser equivalentes a máquinas de Turing. Então, né, um cérebro assim como a máquina do Charles Baba, de um laptop, ou o próximo slide que eu vou mostrar aqui, que é uma microfotografia de computação com DNA, né? Você pode usar qualquer substrato físico para fazer computação. Nesse caso, a gente está usando moléculas para fazer computação, para guardar a informação, para manipular a informação, né? Numa área da computação chamada computação com DNA. Ou, né, para voltar ao seu exemplo inicial, computação quântica. O que é computação quântica, qual que é o substrato físico que você está usando para guardar a informação? É o estado quântico de partículas e subpartículas. E como que você está manipulando as informações? Assim como na máquina de Charles Baba, de você manipula mexendo manivelas e alavancas e engrenagens, aqui você está, na linguagem de computação quântica, mecânica quântica, você está aplicando transformações unitárias, né? Coisa que você vai aprender quando você faz um curso de computação quântica. Mas, no fundo, você tem a mesma coisa, né? Você tem um substrato físico para fazer a computação, né? É um laptop, uma máquina mecânica, uma gosma cinzenta, DNA, subpartículas em que se armazena a informação no estado quântico desses objetos. E, em todos esses casos, você tem um computador, que nada mais é do que uma maneira de mapear possíveis relacionamentos matemáticos, de objetos matemáticos, que a gente chama de algoritmos, de informação, né? Nos possíveis graus de movimentos desse objeto. No caso da máquina de babagem, é bem óbvio, né? Qual são os graus de movimento do objeto que tem a ver com como as engrenagens se comportam. Mas, em todos os outros casos, é a mesma coisa, né? Você está mapeando conceitos abstratos em objetos físicos e os graus de movimento desses objetos físicos. E a pergunta crucial, faz diferença no meio físico? Eu já respondi, acho que, com bastante vigor nessa apresentação, que não, né? O fato de que você pode fazer computação com qualquer meio físico e o tipo de computação que se faz é a mesma, né? A partir do momento que se passa no certo limiar, é conhecido como o tese de church term, tá? Mas, por outro lado, o meio físico faz diferença, tá? Ele não faz diferença no sentido das coisas que podem ser computadas, mas fazem diferença no sentido da eficiência da computação, tá? E o único desses cinco exemplos que eu dei aí em que o meio físico faz diferença é o computador quântico, né? Porque o computador quântico você consegue executar de uma maneira fundamental, que não tem como explicar aqui em pouco tempo, tá? Uma quantidade de astronômica, de operações em pouco tempo, tá? Então, para fechar a apresentação aqui, né? Eu comecei falando sobre o teorio da computação. Eu vou dar uma breve ideia dessas outras áreas que estão em volta da computação. Existem várias outras áreas. Os exemplos que eu dei aqui são disciplinas que a gente tem aqui no TFPR. Então, uma delas é a complexidade computacional, que é a área próxima da teorio da computação, que estuda o famoso problema do P versus NP. Muitos já devem ter ouvido falar desse problema, que é um dos problemas mais famosos aí da atualidade da matemática. E é uma teoria muito bonita e muito elegante, que trabalha com classes de complexidade, hierarquias e colapsos de hierarquias. E para quem estuda fica fascinado com esse negócio e entende por que as pessoas estão tão interessadas em estudar o problema do tipo P versus NP. Uma outra área é a área de algoritmos e complexidade, que é uma área um pouco mais prática, que a gente pega problemas específicos e tenta resolvê-los de maneira eficiente. Que tipo de ferramentas matemáticas, como a teoria de probabilidade, ou outras ferramentas matemáticas, são úteis para resolver problemas na prática. Uma outra área é fundamentos de criptografia, que é como se fosse algoritmos e complexidade, aplicado especificamente para problemas de criptografia. Como é que, de fato, eu tenho algoritmos para criptografar dados, descriptografar dados, de maneira que um invasor não possa quebrar o meu sistema. Então, basicamente, que tipo de fundamentos matemáticos computacionais estão por trás dos protocolos de criptografia que a gente tem hoje em dia. Geometria computacional também é uma outra área muito próxima de algoritmos e complexidade, que tem a ver com como resolver problemas geométricos em computador. O exemplo clássico é impressão 3D. Imagina que você tem uma peça representada no computador que você quer imprimir, uma peça mecânica. E como é que eu faço para transformar esse objeto, que é uma malha triangular, em uma sequência de comandos para impressora 3D? É geometria pura. Basicamente, você tem vários algoritmos de geometria computacional que estão rodando por trás do software que faz esse tipo de conversão. E uma outra área também muito próxima dessas áreas teóricas da computação é a teoria dos grafos, que é basicamente a teoria matemática que modela redes. Mas redes não só no sentido de redes de computador, mas qualquer tipo de rede. Pode ser uma rede cerebral, pode ser uma rede biológica, uma rede de proteína, uma rede de aeroportos, rede social, a própria internet, como é o caso dessa foto aí, dessa imagem. Então, tem toda uma teoria matemática unificada para lidar com redes, que é muito próxima à teoria da computação e desses aspectos matemáticos da computação. E eu não consegui imaginar uma área melhor para terminar essa apresentação, é a computação quântica. que você estuda, de fato, como implementar algoritmos usando computadores quânticos. E no interior da computação quântica, você estuda modelos de computação e, como em alguns casos, computadores quânticos são, em um certo sentido, universais, em que eles podem executar qualquer tipo de algoritmo quântico conhecido e outros não são. Então, quando você vê aquela máquina que o Google comprou, aquilo lá não é um computador quântico universal. Ele é um computador quântico, de certa maneira, mas não é um computador quântico universal. Esses conceitos, o que é ser universal, o que é um computador quântico, você aprende em teoria da computação, você aprende em computação quântica. Enquanto com aquela máquina, que parece um protótipo de um computador da década de 50, aquela é um computador quântico universal. Então, uma vez que você estuda os fundamentos básicos da computação, você começa a entender, ah, por isso que parece que tem uma certa controvérsia. Não tem uma controvérsia, né? Às vezes que você estuda os fundamentos da computação, você tem uma opinião informada para saber, ah, ok, de certa maneira, ninguém está mentindo ali, mas eles não estão falando do mesmo tipo de computador quântico. Então, fica aí uma... Compreender algo do século XXI usando ferramentas matemáticas que surgiram na década de 30, e aí parece algo contraditório, mas é o que realmente acontece dentro da área da literatura da computação. E é uma motivação para aprender essa área que é fascinante, na minha opinião. Tchau, galera. Tchau, tchau. E aí